Michael Bay não é o pior diretor de todos os tempos, ele tem o seu talento de explodir coisas e não dá pra negar que o cara tem um estilo visual bem definido e domina como ninguém o cinema pipoca, está aí a bilheteria dos últimos Transformers que não me deixa mentir. Não dá pra negar também que os dois primeiros filmes da franquia fazem parte do cinema moderno americano, mesmo que ninguém mais se lembre do enredo todo mundo viu. Talvez o problema não seja tanto Michael Bay, que começou como estagiário de produção em Os Caçadores da Arca Perdida, ou seu ego gigantesco, talvez o problema sejam os roteiristas dos filmes que ele dirige. Mas aí eu descubro que um dos roteiristas escreveu O Bom Falcão Negro em Perigo e os outros dois escreveram o primeiro Homem de Ferro, e eu paro pra pensar que a culpa deve ser do Bay mesmo. A verdade é que a franquia não evoluiu, e a cada filme que saía o universo do Transformers virava mais uma zona cheia de ideias perdidas, ruins, mal desenvolvidas e impossíveis de serem entendidas. E o roteiro de Transformers O Último Cavaleiro segue essa linha de absurdo que não faz o menor sentido. Talvez os produtores apostem que os fãs vão engolir qualquer porcaria que seja lançada dentro da franquia, tal qual os fãs de Velozes e Furiosos, e entendam que o estilo visual geratório do Michael Bay é o que mantém viva a franquia e o milionário mercado de brinquedos dos robôs alienígenas que se transformam em carros. O Último Cavaleiro provavelmente é o pior filme da franquia e eu nem tenho muita certeza disso, pois sinceramente eu não me lembro quase nada dos filmes anteriores. O último que vem à cabeça eu acho que eles estavam na China e tinha um robô com bolas gigantes, eu acho. Independente de eu me lembrar ou não do enredo dos outros filmes, é certeza que O Último Cavaleiro vai estar na lista dos piores filmes de 2017. O personagem do Mark Wahlberg, Cady Yeager, esconde os autobotes do seu ferro velho enquanto espera a volta de Optimus Prime, que decide dar um passeio no espaço para encontrar o que restou de Cybertron, o seu velho mundo. Aí ele encontra o mundo e nele tem uma criatura chamada Quintessa, uma deusa que mora aparentemente sozinha nos restos do planeta e que está em busca de uma chave que teria o poder de reconstruir Cybertron. Mas é claro que essa chave foi vista pela última vez no planeta Terra, nas mãos do mago Merlin, na época do Rei Arthur, aí ela faz uma lavagem cerebral em Optimus Prime e o manda retornar para a Terra para encontrar a tal chave. Enquanto isso Cady é recrutado para fazer parte de uma sociedade secreta que sabe que os Transformers existem desde os tempos da Tábua Redonda e precisa se juntar a uma tatatataraneta do Merlin para encontrar a chave que está em algum lugar do planeta. E o filme, que era um filme de ação e destruição, vira uma espécie de em busca do tesouro perdido, só que sob o efeito de drogas. Pesadas. Aliás, dá a mesma impressão de que os roteiristas do Último Cavaleiro cheiraram todas quando inventaram essa maravilhosa, complexa e praticamente genial narrativa sem sentido. Para que você não assista ao filme sem saber o que está acontecendo, como seria natural, eu vou tentar simplificar o enredo para você, assim você tira suas conclusões se vale ou não gastar o seu rico dinheirinho, ou pelo menos tenta ajudar você a entender o roteiro, ou não. Para vocês verem como eu me dedico ao canal, eu assisti ao filme duas vezes para tentar entender a história. Existia no mundo dos Transformers um grupo de robôs mágicos que precisavam dar um reboot no mundo dos robôs, e isso só poderia acontecer quando 12 cavaleiros robôs se unissem e formassem um dragão robô gigante. Aí eles partem em direção ao planeta Terra, na época do mago Merlin, entregam a ele uma chave secreta e Merlin forma uma sociedade secreta para manter os cavaleiros robôs alienígenas gigantes escondidos do mundo, mesmo que eles não se escondam tanto assim e até influencie diversos momentos da história, como por exemplo derrotar Hitler. E olha que todo mundo se surpreendeu quando os Autobots apareceram no primeiro filme dos Transformers. Olha, a gente nunca tinha visto robôs gigantes alienígenas antes. Na tal Sociedade Secreta fizeram parte vários personagens importantes da história, como presidentes americanos, como a Rainha Elizabeth, a Sociedade Secreta atual ainda existe e é formada por um senhorzinho e um robô-mordomo meio ninja, só que não. Aí eles se juntam a outras duas pessoas e o robô-mordomo parte com os dois novos integrantes para uma jornada em busca de uma nave espacial que está mergulhada embaixo do monumento de Stonehenge para encontrar o talismã, que é a chave de tudo e que forma uma espada gigante que faz alguma coisa que eu não entendi, e os alienígenas robôs do mal chegam ao planeta Terra e decidem dar o tal reboot no planeta dos Transformers que vem junto com eles, eles dão choques na crosta terrestre, saltam umas protuberâncias no lugar onde o dia foi o continente de Pangea e a alienígena deusa do mal que fez a lavagem cerebral no Optimus Prime para que ele buscasse o tal elemento mágico vem junto, e o governo americano entra em contato com um Megatron para perguntar se ele pode ajudar a enfrentar os alienígenas, e acho que nesse momento meu cérebro começou a escorrer pelos ouvidos e decidi parar de tentar entender antes de perder a consciência. Michael Bay tem o seu estilo que é jogar na cara do espectador imagens desconexas, muito barulho. O trabalho dele é não deixar os sentidos da audiência entender muito bem o que está acontecendo na tela, quanto mais barulho, quanto mais explosões, menos o público vai conseguir parar para tentar entender a história. Os personagens do filme estão lá por dois motivos, para tentar explicar o roteiro inexplicável ou para fazer o máximo de piadas possível. O personagem do Mark Wahlberg tem duas parceiras, uma para cada metade do filme. Na primeira metade ele conhece uma menina, Motherfucker, cujos cabelos caem no rosto de uma maneira que a deixa muito charmosa e sensual, isso porque ela é uma menina chamada Isabella que tem apenas 15 anos, mas como é um filme do Michael Bay as mulheres precisam ser sensuais mas sempre não importa a idade. Na segunda parte do filme ele segue para a Inglaterra e lá ele conhece Vivian, uma daquelas belas atrizes escolhidas a dedo pelo Michael Bay, uma versão inglesa mais pobre da Megan Fox, mas muito sensual e sedutora, principalmente quando ela parte na aventura de procurar a nave alienígena em um belo salto alto. Como em qualquer filme do Michael Bay as mulheres tendem a reagir e agir como mulheres e a principal preocupação da mãe da Vivian, por exemplo, é se ela vai conseguir arrumar o marido. Tem ainda o personagem do Anthony Hopkins cuja carreira parece ter desaparecido depois do Vestígios do Dia em 1993. Aqui ele é Sir Edmund Burton, o último remanescente da tal sociedade secreta que parte para a aventura junto com seu robô ninja e dane-se o mundo. Se você prestar atenção ele está pouco se lixando para o texto ruim e ele até tenta se divertir, pelo menos. O robô Modo parece que vai ficando bêbado com o desenrolar da história, o personagem liga o piloto automático e o seu objetivo é chamar atenção não sei de quem. Tem um momento em que ele está em um submarino e ele do nada se atira como se fosse um torpedo e a gente também não entende muito bem o que está acontecendo, aí ele volta com um monte de peixe e faz um barco de sushi para os humanos. Como ele conseguiu fazer isso tudo dentro de um submarino da Segunda Guerra Mundial que estava até meia hora atrás em exibição praticamente vazio, não sei, mas também não se preocupe com isso, só a existência do robô Modomo já não faz muito sentido mesmo. Mas quem disse que o universo dos Transformers faz algum sentido? Pensa comigo. Em cinco filmes a Terra é palco de uma guerra civil alienígena e o nosso mundinho parece estar completamente normal depois de tanta destruição. O Egito foi destruído no segundo filme, Chicago virou pó no terceiro, a China tomou um monte de porradas no quarto filme e parece que tudo ok e a vida continua, a filha do Cade está na faculdade, provavelmente se divertindo, enquanto o fim do mundo se aproxima de tempos em tempos. Se o universo dos Transformers no cinema tivesse lógica nesse ponto da história o mundo estava que nem o do Mad Max pós-apocalíptico, onde os seres humanos estariam lutando para sobreviver, não na faculdade. A impressão é que fica que o ritmo de direção do Michael Bay tem desespero para resolver os problemas, os ataques alienígenas, o fim do mundo iminente, mas no fundo está todo mundo cagando e andando para isso. O Último Cavaleiro teve uma quantidade enorme de sequências filmadas em IMAX. O próprio Bay se gaba desse ser o primeiro filme que usou duas câmeras IMAX ao mesmo tempo para captar o 3D e tal, só que a gente nota que o diretor é completamente insano quando ele filma até cenas sem ação em IMAX. Eu sei que existe um fandom de Transformers, provavelmente formado por garotos adolescentes cheios de espinha na cara com a mesma idade mental do Michael Bay, mas será que o cinema realmente precisa de uma franquia de filmes com robôs gigantes se digladiando eternamente e por motivos que a gente não se importa. É a destruição da destruição, explosões e mais explosões no máximo volume possível, carregado de efeitos especiais que formam uma massa disforme de metal que a gente acha que consegue distinguir pelas cores dos personagens e que não altera nada ao final de cada filme. São quase duas horas e meia com um conteúdo que entretém e castiga o espectador ao mesmo tempo. Não faz sentido um filme com robôs que lutam por nada ser tão longo. O filme estica um roteiro completamente sem sentido e enfia um monte de piadas sem graça no meio. Pra quê? Não é porque é um filme pipoca que não precisa ter cérebro, é legal ir ao cinema para esquecer dos problemas do mundo. Mas tudo tem um limite, né? Transformers O Último Cavaleiro tem um roteiro que não faz sentido, trata as mulheres como pedaços de carne, tem piadas completamente sem graça, cenas de ação vazias e passada uma hora o espectador já consegue sentir a sua vida se esvaindo. Eu nunca saio do cinema no meio de um filme, mas eu realmente fiquei entediado e cheguei a pensar nisso seriamente. E pensar que esse foi o primeiro passo para a criação do universo cinematográfico expandido de Transformers que os produtores planejam como o tal filme solo do Bumblebee que vem a seguir. Ou seja, por vocês eu ainda vou ter que ver muitas dessas porcarias no futuro. O que eu não faço pelo meu público? E pior, nem apoiar o canal, vocês apoiam seus malas do inferno. Uma boa notícia e uma má notícia, a boa é que Michael Bay disse que vai abandonar a direção da franquia depois de O Último Cavaleiro. A má é que ele vai continuar produtor e já garantiu pelo menos uns 10 anos de Transformers, os mais de 4 bilhões de dólares em bilheteria dos filmes anteriores enchem os olhos de qualquer um. Tchau. 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 Tchau.